Se é live on tape, é live on tape. Isto é o que acontece. Os músicos afinam as guitarras. Isto aliás está bastante real. É sempre assim, por acaso. É verdade, é assim que acontece nos concertos. Estás pronto? Eu não afinei a minha, portanto. Mas abri um bocado as panorâmicas. Estás pronto? Dança com os tubarões. E... Viram-me para o lado... A ver... Corridas no banco de trás... Corridas no banco de trás... Ela não deixava sair... Ela não deixava não... Mais valia ir para outro país... Do que pisar no mesmo chão... A ver... 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 Ela dança com os tubarões E sigo em marcha atrás É a vez Daquilo que és capaz Daquilo que és capaz Ela não deixava sair Ela não deixava não Mais valia ir para outro país Do que pisar o mesmo chão O mesmo chão Ela não deixava sair Ela não deixava não Mais valia ir para outro país Do que pisar o mesmo chão Ela não deixava sair Ela não deixava não Mais valia ir para outro país Do que pisar o mesmo chão Dança com os tubarões Dança com os tubarões Shark Shark Esteve o momento de Patti Smith No Bob Dylan O momento em que ela se enganou Nós também nos enganámos Mas vai ficar assim para sempre Não vamos regravar É assim Nós vimos era fazer um programa assim Que era a minha voz De um lado O que é que acham Rádio assim Não? Ah peraí que eu estou a ouvir Rádio assim O que é que é? Estou a ouvir no carro Estou a ouvir no carro É bom Emissão experimental Tchau